Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Jura, sim Não me pegue de sorrir É tudo que eu já perdi Eu fechei os olhos e pedi Para quando abri na dor não estar aqui Mas sei que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para que Tire do meu peito que é de ruim Vou dizendo Tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Eu sei que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem O que me pede de sorrir É tudo que eu já perdi Eu fechei os olhos e pedi Para quando abri na dor não estar aqui Mas sei que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para que Tire do meu peito que é de ruim Vou dizer Tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Se recebo o dólar E devolvo o amor Se recebo o dólar E devolvo o amor E culpo, mas não percebo Mas percebo que sou Indestrutível 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 Indestrutível